Olha o javalivo, olha o javalivo, cheio de quem? De animal, gado, cavalo Invade a arena, olha um pônei Ué, dois, três, dois, dois Ué, que lindinho, ué Ué, pega agora o Bacurau, ué Não, mano Ué Gosto de massa, né Será que vai consertar aqui? Não é preciso, não é que tá bom Consertaram a pista lá, foi Tava finalizando, já Eu só cheguei e já tava pronto Sabe lá que eu trouxe É, a onda dos outros que eu chamo Eu tô chamando Eu ia comprar a pasta, eu vou comprar a pasta É, não sei se vai dar É, rapaz, eu não tô com a pasta não Tá? É, rapaz, eu não tô com a pasta não É, rapaz, tá bom Eu tô com a pasta não Sua pasta não, boca Cê não tira o mau hálito não, boca É, rapaz, eu não tô com a pasta não Você escova a língua? Tá legal A minha é na escola e cê não sabe o que essa língua faz, né Eita, tem que montar o áudio aí Olha Cê tá sentindo muito firme, viu Antigamente o pessoal falava muito, né Não Contava terror Eu tinha coragem, eu tenho vontade de ver assim, atravessando a cidade assim Existe mesmo? Eu quero ver o que, mano Eu acho que existe, mano Cê acha que existe, Sondra? Eu já vi Existe mesmo, Sondra? Não é filoclórico, né? Eu já vi, Sondra Já no tempo de salvação de ela existia mesmo Os mais velhos falavam mesmo, viu Eu vi Ficava onde, Sondra? Na rovela Na rovela Na rovela Na rovela Na rovela O cara? Eu saindo da casa da negra Ele veio embora Olha, correu, correu, correu Olha o coelho, coelho Tá vendo o farol? É aqui, olha aqui É mesmo? Olha o coelho aí, ó Ele não espera, não Correu Ele deu um mato Aí Eu pensei que compagurava aqui No tempo de quarenta, ó Tava sereno, de madrugada Passou por você ou serviu de longe? Passou na minha frente Acho que em bancada, velho Foi mesmo, Sondra? Ele ouviu ainda? Ouviu pra tua cara, velho? A cabeça é pequenininha A orelha até de tamanho Já tô com medo, Sondra Já tô com medo, Sondra Já tô com medo, Sondra Rapaz Eu fiquei assombrado Mais de uma semana sem sair de casa Rapaz Rapaz Lógico que eu também achou Fiquei mais de uma semana sem sair de casa Naquela época tinha frutão naquela época Na rua tá muito pecado Se você caçar de noite e pensar É por causa da mangelha, pô A mangelha eu os pandigo Intercede, né? É Vem, Sondra Se você estiver caçando de noite e pensar Nessa versão aí que você já passou aí Que não fica com medo, não? Fico Uma vez, a gente foi caçar É A gente foi caçar lá no final de janeiro Aí quando chegou assim na marcha Aí os cachorros pôr o pé em cima do bicho Pôr o pé em cima do bicho Pôr o pé em cima do bicho Correu, correu, correu Correu, correu Aí... Daqui a pouco a gente começou o sambão em cima do alto Ah vem, mano Nos pés de pau? Tô na serra Diz, grão E o pessoal E agora é que tem direito É reviu, é ótimo É Meu irmão Pegada de candomblé ou samba de viola? Fala que é samba de tambor Não foi de candomblé não É o samba mesmo Ave Maria Tô cantando, só Me arrupiei de frio agora Aí... Aí que se arrupeou todo, meu irmão Aí que se picou Vem Tô cantando, só Dentro do mato Quem é que tá lá naquele lugar? É o quê, velho Você vê o que o morro fez ali De madrugada Vem muita gente cantando Aí... Nesse mesmo lugar Meu socorro começou pra espera Aí ele tá lá Na esfera E foi esperar a porta no morro Quando pensa que não Ele diz que essa porta não vem mais não Aí ele jogou Botou uma picada debaixo Desceu na corda E aí foi descendo da esfera Mas quando ele desceu Que ele baixou assim Que ligou uma cana Que pegou as pingadas Um monstrão assim na frente dele Ele diz Ixi, diabos Ixi, diabos E aí vem um bezerrão Ele diz Parece ser um bezerro Manchando, não Vindo pra cima dele Ele diz Ixi, diabos E ele não pegou-lhe o fogo, não? Correu uma coisa aqui agora Aqui, ó Que eu vi, eu vi Chega pra lançar os eucalipres aí, não foi? Foi Aqui O farol tá alto, né, senhor? Tá O farolzinho ruim, velho Na moral É LED Esse farolzinho Se é meu LED aqui Clareia lá naquela placa amarela Lá da frente lá, ó Aí soldado Aí soldado Aí soldado Ele tava numa espera E o tio dentro de outra Do Nico Aham Aí ele diz que Quando viu o bicho pegar ele mesmo Aí ele se desesperou Tio Tonico! Tio Tonico! Tio Tonico! Comi ele Aí ele diz que quando ele Se desesperou Quando ele olhou Ele sumiu, velho Aí o tio dele chegou doido Quase com cara Aí o bicho sumiu Ele diz que viu uma vez Na espera também Tava na espera Aí veio um bicho grandão Uma Um passarinho grandão Cantando O Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cantando Ave Maria Cantando Ave Maria Balançando as asas Diz que grandão assim passando Aí chegou num brejo No pé de amandir E colgou Diz que o pé de amandir grandão Diz que chega a pedacinho Foi lá na venta Com peso Diz que ele se pressionou Põe o gol também naquela vez Aí ajuda A Zé com muito medo também Meu irmão E o Tom também Assim Não Aí ele Antes que ia sentir o ganho Não tinha medo de nada Fica quieto Isso é besteira Diz que caçava com o caminheiro velho Sem medo Aí tinha um cara chamado Seu Dindo Era grão Ele tinha que botar o tonel assim Pra tonel Pra tonel Pra você atirar O que ele ia ver O cara não varava não era? Não Se eu atirava aqui A bala ia parar longe Corpo fechado Lá tem um cara Que chamava Cuidado Zé Grande Aí ele O cara ficou gritando Ele disse Isso aqui é colinando agora Aí o cara disse que Isso aí Aí ele começou a desfazer do cara Aí ele começou a desfazer do cara Aí ele ia passando na galinha assim Cheia de pinto Aí o cara disse Sinta Ué Olhe pra lá velho A porca cheia de porquinho Veio pra ali Pra ali Diz que o cara ficou assombradinho Esse rapaz Corredor Ele botou Todo mundo vendo a galinha Com os pinto E o cara vendo um pouco Aqui é 101 hein soldado? É 101 aqui? Passei aqui também É É todo mundo vendo A galinha Ele vem numa porca Cheia de porquinho Oxi oxi Iludiu ele velho Iludiu ele Meu meu Eu não desacredito de nada Eu não Eu omiti Eu também não desacredito não Eu tenho um medo retardo Eu não desacredito O medo que você entende assim Eu não Onde tem o bem tem o mal É Não Eu tenho medo assim Não faço questão de ver Nessas merdas Não existe Não Não O mundo não Eu não acredito mas Ainda mais que o mundo está sob o poder do maligno Oxi oxi Isso é uma resposta então É O soldado O soldado foi que se dirigiu as trevas da luz Fui separado Então Os anos de luz que sequeram-lhe Eles que se revelou Tudo se tornou treva É mesmo É melhor É, eu cheguei, cheguei, cheguei. Ah, e oi, essas paradas aí? Graças a Deus, nunca vi nada. É, nunca vi nada. É, nunca vi nada mesmo. A gente já viu um bicho saindo aí do chão. Leva uma torcida. Aí a gente sai correndo a sobrada pra um monte. Se a gente tiver aqui na nossa, uma coisa. A gente vindo comigo tá... Tá... Eu não vi assim, não. Não me lembro da passada, mas não trocada. Não, só assim. Ah, sim, só. E agora a gente olha, eles vão ver isso. Não, não vão me esquecer. Deitando, deitado assim na cama assim. Porque eu sempre tinha um quiso de pé. Aí eu chegava, orava. E era só no Itália mesmo. A casa era recanteada. E você dormia lá pra ver? Porque era a casa do meu tio, né? Aí ele mandava dormir lá pra casa. Deitava, né? Deitei, bateu no vídeo. Daqui a pouco. Senti assim aqui, né? Um negócio que foi passando por cima de mim assim. E estando na cama mesmo. Estava afundando mesmo. Dá um sentimento. Aí eu dei uma despertadadinha. É, tudo aqui. É, tudo aqui. E estava assim na cama mesmo. Imagina aquela... Aquela onça que... Não, não. A curva. Ah. Pisando macio. Pisando macio. Poxa. Também teve uma vez você que falou que lá no quarto lá em Andorinha, ele sentiu alguma coisa abraçando ele? Você é doido? Ele falou a você só, tá tudo bom? Não. Lá no quarto daquela coroa lá. Quando a gente ficava lá. Deu medo, velho. Deu medo, tipo assim. Quando alguém conta assim eu fico meio... Pensativo. É, tem gente que fica correndo, é pior. Tem gente que fica que sai da linha mesmo. Vocês conhecem. Vocês sabem aquelas cobertas Que antigamente o pessoal dava no inverno. No frio. Aquela coberta grossa. Ela é feita de palhaceira. Hoje dá um medido, né? Isso, isso. Eu só tomei um pouco por causa daquela. Antes de não me converter. Tô dormindo de noite. Até quentinha, né? Meu filho já me queimei quando eu me largava, colocar as cobertas. A largada mesmo. Meu irmão. E andou do pecado ele. Ficava na coberta. Eu jogava no couro. Poxa. Era só ter cara zero. Aí eu to dormindo. Tô dormindo. Cheguei aí, fez dois. Bebida. Tinha bebida. Minha mãe tinha fartado. Fui embora pra casa da minha irmã. É... Que manchou a cara. Aí alugaram a casa e me botaram no vinho por lá. Sozinho. Aí eu tava dormindo de noite. Daqui a pouco. A coberta... Essa coberta... Levantouzinho, ó saudade, ó. Eu tô vendo. Pernete a dança de navidinhos. A bicha levantou assim. Abriu a gruta assim, ó mano. Deu um grito. Deu um grito tão grande. Poxa que eu mandei a bota. A bicha fez assim, ó. Aconteceu com a coberta. Será que não é sonho, mas... Eu chusei a bicha assim. A serpente... Resumir. Hã? Com pouco tempo, eu me converti. Eu me converti numa semana na hora. Eu fui pro encontro. É... Quando chegou o encontro eu atordo um tatuagem aqui no braço. Que tem uma serpente. Aí começaram lá a ser a a... Pega um pouquinho a tatuagem que queria se libertar em um silo. Aí quando começou a orar que a tatuagem fosse uma da fila, aí ela disse aí, eu lembro como hoje, eu vou à esquerdinha, e se essa serpente tem me perseguido, eu disse, aí que eu comecei a atender, chorando foi, disse ela tem me perseguido, não tem, mas a partir de hoje ela acaba com a fila, e aí começou a orar, começou a orar, a tatuagem ficava assim ó, eu acertei no domingo, na sexta-feira foi, não sabe não, eu fui batendo as pessoas, e aí e aí e aí e aí e aí e aí